Coisa bonita, hein? Ó, para meu amigo Diego, tá linda! Fala, galera! Tá começando mais um Papo de Baiana! E hoje um oferecimento, Escritório Marisol, o melhor escritório de contabilidade em Cambé. Quem estará compartilhando esse vídeo estará concorrendo a 6 Bavária Lata. Hoje, como de costume, iremos chamar mais um dos nossos convidados. Ele que vai fazer 18 anos nessa semana, tá ficando de maior. Ele que tem a tia mais bonita aqui da Rua Santos. Coisa linda a tia dele. E ele que também era juvenil e virou agora, no meio de nós ali, um jogador. Vem pra cá, Leozinho! É, gente. Pela primeira vez, um jogador não vai vir no programa. Por quê? Porque o senhor Sandro, senhor Thiago, senhor Paulinho, senhor Carlão, ficaram enchendo o saco lá no grupo pra jogar na chuva. Não pode jogar na chuva. O moleque é de menor. O moleque tá quase internado. Tá com gripe, tá com tosse. Como é que ele vai vir no programa? Ô, Diego, eu não posso, se eu não melhorar, eu vou pro hospital. Eu tô com gripe, joguei bola na chuva. Como é que faz agora? Então ele mandou um vídeo pra nós aí. Fala aí, Leozinho. Como é que você começou a jogar aí com a gente aí no domingo de manhã? Qual é a tua posição? Oi, eu sou o Leo, aqui, falando. E eu, quando, no ano de 2015, fui no André Aza lá ver o jogo dos caras, o Lili, Carlão, o Baiano. Aí o Carlão e o Baiano lá, eu pedi pra mim jogar. Aí ele falou, não, vem o próximo domingo aí que você joga com nós. Aí eu comecei a jogar com seis. A minha posição, Lili, é de meio de campo, o atacante, o lateral. O lateral eu jogo só pra ajudar. Meu ponto é mais no meio, nem atacante. E a bola de ouro, Leozinho? Quem é o melhor jogador de 2015? E o meu voto da bola de ouro vai no Carlão, que ele tá jogando demais. Tá fazendo uns gols bonitos, dando uns passes. Tá aí as palavras sábias do Leozinho, que não pôde estar aqui por sua culpa, Sandro. Sua. Do Thiago, do Paulinho, do Carlão e companhia, que quis jogar na chuva. Prejudicou o atleta, que pegou gripe, e está quase sendo internado aí. Bote isso na consciência a próxima vez, entendeu? Então hoje também, eu vou ter que fazer o sorteio. Tá aqui agradecendo a todos que compartilhou o último vídeo, o Papo de Baiano, o Mostelo. Paulinho, o Mostelo, um abraço. Então vamos sortear aqui quem estará ganhando um boné. Calçados Brasil. Do nosso amigo Carlão, você deu um boné aí. Eu vou jogar pro alto e pegar. Peguei um, peguei um, peguei um aqui. Vamos ver quem ganhou. O Júlio César, o Julhão, o Negão Sem Vergonha. E voltando do intervalo, o jogo que aconteceu dia 10 do 1. Um jogo que não era pra acontecer, porque estava chovendo. E o seu Sandro, e o seu Thiago, e o seu Paulinho e companhia, quiseram jogar. O jogo foi 6x6. O jogo disse que foi muito bom. O Tute foi descapitão do lugar do José, porque o José tinha um compromisso muito importante. Não pôde comparecer lá no programa. E o Tute atuou muito bem como técnico lá. Parabéns, Tute, nota 10 pra você. Sem mais sobre esse jogo que não era pra ter acontecido na chuva, né? Vou contar um pensamento agora. O que o pássaro falou pra passarinho? Quer dar no ninho? Uma boa noite a todos.